E as contas do governo apresentaram resultado positivo em janeiro deste ano. De acordo com o Tesouro Nacional, as receitas superaram as despesas em quase 15 bilhões de reais. Deste valor, cerca de 11 bilhões de reais são referentes ao pagamento das concessões de 29 usinas hidrelétricas leiloadas no ano passado. O superávit também é resultado da diminuição dos gastos públicos, como o corte nas despesas nos ministérios, que ficou 20% abaixo do registrado em janeiro do ano passado.